Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco. Hoje passaremos informações importantes sobre as energias de junho 2020, ao final, uma atualização dos três eclipses que ocorrerão sequencialmente, dois em junho e um em julho, que irá transformar nossa terra e humanidade. Tenham atenção às informações. Previsão das energias de junho de 2020. A energia de junho está ganhando velocidade e mudando de direção, à medida que nos aproximamos de alguns dos alinhamentos celestes mais poderosos do ano. Estes começarão com o solstício de verão, em 20 de junho, seguido pelo eclipse solar, em 21 de junho e depois o eclipse lunar, em 5 de julho. Este trio de alinhamentos celestes nos apoiará, elevando uma oitava, em nosso despertar pessoal e coletivo, e continuará a criar imensas mudanças no mundo, nos próximos meses. Surgimento de uma civilização planetária. Se vemos as coisas, a partir de uma perspectiva reduzida, podemos ver que o atual despertar, pelo qual estamos nos movendo, está nos aproximando de nos tornarmos uma civilização planetária. A criação de uma civilização planetária permitirá que todos nos unamos, como uma família global e criará uma realidade que apoie o bem maior de todas as pessoas, em vez de apenas algumas. Essa mudança, está nos afastando da antiga mentalidade arcaica do, nós versus eles, para uma mentalidade nós, onde nos respeitamos, honramos-nos, e nos valorizamos, e a nossa terra. O culminar de todos os transtornos, pelos quais estamos passando como um coletivo, está na verdade, abrindo caminho para formar o que os físicos chamam de civilização tipo e essa transição, talvez, seja a maior transição na história da Terra, marcando uma partida brusca, de todas as nossas civilizações do passado. Todas as manchetes, que dominam a psique do coletivo, agora refletem, de alguma forma, um efeito ampliador, que está expandindo a vida humana, para uma forma totalmente superior de civilização. As velhas formas de comércio, cultura, idioma, entretenimento, atividades de lazer e muito mais, estão sendo viradas de cabeça para baixo, pelo surgimento dessa mudança planetária. O que isso significa é que, embora estejamos vendo uma grande quantidade de caos, no mundo, tudo está acontecendo como parte de uma mudança de consciência, que está abrindo caminho para que algo muito maior surja. Se apenas refletirmos, sobre os avanços ocorridos nos últimos anos, podemos ver muitas confirmações da mudança que está ocorrendo. Ideias e ações vibracionais mais elevadas, que talvez não tenham sido aceitas antes, agora estão se tornando populares e consideradas normais. Os próximos meses, servirão como um momento crucial, enquanto pessoal e, globalmente, damos um salto quântico, na direção da criação de uma civilização planetária. Saltos quânticos. Quando passamos por um salto quântico de consciência, como este em que estamos agora, a estrutura do mundo, ao nosso redor, muda completamente. Já estamos tendo vislumbres, da nova estrutura de nossas vidas tomando forma, à medida que a estrutura anterior começa a suavizar e a desaparecer, em segundo plano. Sempre que ocorre um salto quântico na consciência ele, geralmente, se desenvolve de maneiras que afetam nossas vidas pessoais, como, um desejo de ser mais ativo e produtivo. Um desejo de começar algo novo, projeto, negócio, carreira, ou bi, relacionamento. Um desejo de limpar e simplificar nossa casa. Um fogo interior despertado, e paixão pela vida. Um desejo de aprender um novo idioma ou instrumento, e de viajar. Um desejo de fazer um curso, uma oficina ou lições em uma nova área. Um desejo de pensar maior e fora da caixa. Um desejo de liberar pessoas, lugares e experiências, que não estão mais apoiando o nosso bem maior. Um desejo de nos sentirmos ainda mais conectados, ao nosso espírito e ao universo. Um desejo de observar e resolver velhos padrões, que nos impediram de ser o nosso mais autêntico e honesto. Um desejo pela comunidade. Um desejo de fazer a diferença. Um desejo de ser mais amoroso, compassivo e gentil conosco e com o mundo. Um desejo de tornar nossa paz interior e bem-estar, uma prioridade máxima em nossas vidas. Um desejo de cuidar melhor de nosso corpo e de nosso ser interior, comer saudavelmente, fazer exercícios, meditar. Um desejo de reconhecer a divindade dentro de nós mesmos e dos outros. Como um coletivo, também notaremos mudanças externas. Coisas que antes eram ocultas ou desconhecidas para a humanidade, viram a superfície, para serem reveladas e abordadas. Ciência e espiritualidade se fundirão, para se tornarem a mesma coisa, à medida que novas descobertas acontecem, reunindo seus conceitos. As instituições do antigo paradigma, que promovem uma agenda baseada no medo e na separação, terão dificuldades, e não terão mais o mesmo poder sobre a humanidade. Qualquer coisa ou alguém, que promova ou defenda, constantemente, a separação e o medo, começará a sentir a opressão, daquilo que pesa sobre eles física, emocional e mentalmente, tornando difícil para eles, continuarem promovendo esse tipo de energia. Novos conceitos, invenções e resoluções serão introduzidos, com intenção de ajudar a criar maior cura e unidade para o mundo. Diferentes indústrias, de alimentos, medicamentos, suplementos, etc., darão outro grande passo, ao trazerem produtos saudáveis, transparentes e sustentáveis para as massas. Pessoas de todas as esferas da vida, descobrirão que tem muito mais em comum entre si, do que jamais haviam pensado, permitindo que as pessoas se unam, e criem mais e maiores mudanças positivas no mundo. Muitas pessoas, com plataformas para fazer a diferença, se intensificarão e farão coisas ainda maiores, do que no passado. A música e a arte lançadas, durante e após os próximos meses, também refletirão as poderosas mudanças, que estão ocorrendo agora. E muito mais. Fazendo nosso trabalho interno. Quando passamos por grandes ciclos de transição, como este em que estamos atualmente, isso pode trazer muitos pensamentos e emoções antigos, que ainda não resolvemos e curamos completamente. Pensamentos e emoções, são muito reais e mantêm energias palpáveis. Se eles não têm uma saída saudável, pela qual possam se expressar completamente, eles se armazenam no corpo e na mente, onde continuarão a pedir nossa atenção. Durante o mês de junho e além, em vez de tentarmos enterrar, esconder ou desviar olhar, de pensamentos e sentimentos indesejados que surgirem, vamos nos dar permissão, para compreender e honrar esses pensamentos e sentimentos, como se fossem nossos filhos. Todo pensamento e sentimento, que ativa algo dentro de nós que não seja agradável, é na verdade, um pedido de nossa mente por mais amor, aceitação e compaixão nossa. Quaisquer que sejam as histórias que a mente crie, ela sempre volta ao desejo de receber mais amor e compaixão. Quando nos damos, o tipo de amor e compaixão que desejamos receber, de maior amor em nossas vidas, a mente terá menos desejo de usar pensamentos e sentimentos desagradáveis ou desconfortáveis, para chamar nossa atenção, porque já sente o amor e a atenção que estamos enviando. Para cada reação desagradável que tivemos, em relação a um ente querido, amigo, colega, pessoas em nosso ambiente e a nós mesmos, vamos nos dar permissão total agora, para honrar o fato de que, nossa mente estava apenas fazendo isso, como uma maneira de pedir mais amor e atenção. A partir deste espaço, podemos ter mais compaixão pela mente, agradecendo-lhe, por simplesmente fazer o melhor que sabia, e por chamar nossa atenção para algo dentro de nós, que precisa de cura. E agora que a mente tem nossa atenção, podemos lhe agradecer por nos proteger e nos manter seguros, da melhor maneira que conhecia na época. O mês de junho, será um excelente momento, para colocarmos em prática, um relacionamento mais amoroso com nossa mente. Isso ajudará a garantir, que quaisquer instabilidades em nossas emoções, ativadas por todas as mudanças energéticas que ocorrem, sejam mais estabilizadas. Isso nos ajudará a sentir maior paz e facilidade, à medida que viajamos nesse período de poderosa transição. Isso também nos ajudará, a não ficarmos presos nas histórias que a mente às vezes gosta de criar, o que, geralmente, pode nos deixar desamparados ou oprimidos. Compreender a mente, não precisa parecer como um arco-íris e borboletas todos os dias. Mas isso nos ajuda a entender melhor, o porquê a mente age dessa maneira. E isso nos permite desenvolver mais compaixão, pelas partes que não fomos capazes de amar e aceitar completamente, anteriormente. À medida que pensamentos e sentimentos intensos surgem, podemos nos sentir cansados alguns dias, confusos ou infelizes, em outros dias. No momento, nosso interior está pedindo amor e apoio, neste período de grandes mudanças, e podemos dar isso, liberando o julgamento interno e liberando a necessidade de entender tudo o que está surgindo para nós. Em vez de tentarmos rastrear o significado, ou a origem de cada pensamento ou sentimento que surge, podemos simplesmente, observar esses pensamentos e sentimentos, agradecê-los, por qualquer mensagem que eles nos trouxeram e liberá-los. Com tanta emoção acontecendo, este é um ótimo momento, para um cuidado pessoal extra. Esteja aberto, para dedicar mais tempo a si mesmo, mais descanso, mais tempo na natureza, mais tempo de diversão e tempo gasto, se expressando de maneira criativa. Isso garantirá que esses próximos meses cruciais, avancem de maneira muito mais tranquila e agradável para você. Até a próxima vez. Milagrosamente Seu Mensagem de Emmanuel Daguer Segue agora informações sobre os 13 Eclipses Atualização de energias A passagem no Triplo Eclipse Os 13 Eclipses, ocorrem nos dias 5 de junho, 21 de junho e 5 de julho, e com o solstício, no dia 20 de junho. Essa passagem do Triplo Eclipse, é uma mudança de realidade. Todos devem focar em expandir, aterrar e incorporar os reinos da nova luz. Escolha sua linha do tempo com sabedoria e sinta-a, expresse-a, incorpore-a, em pensamentos, palavras, ações e sentimentos. Aprenda a estar muito presente, com a reestruturação energética das realidades, mesmo que elas o mantenham acordado a noite toda. Mudanças magnéticas, estão em andamento e, como condutores, recebemos as atualizações, as desobstruções, a perspectiva mais alta, a incorporação divina. Todos os eclipses lunares, dizem respeito ao corpo emocional, aumentam o estresse nos relacionamentos. Você pode experimentar uma cura mais profunda, nos relacionamentos, que o liberta do passado. O eclipse lunar ocorre em Sagitário, onde o centro galáctico pulsa, no ponto zero. Podemos esperar infusões amplificadas de fótons, de luz de plasma, do grande sol central, durante o portal do eclipse, influenciando o campo coletivo. Ativação do corpo de luz A importância do nosso foco A expressão física, a sensação comum, para muitos, pode ser de pernas fracas e muita intensidade no corpo, mas, aparente fraqueza e alegreza, podem andar lado a lado. A atividade do corpo de luz, também pode ser sentida, como uma sensação real de rejuvenescimento. Além disso, o mental, passa por uma limpeza da programação limitadora. Supervisione, para onde vai meu foco ao longo do dia. Está direcionado para o sistema, para o não saber, como as coisas vão funcionar, ou está para uma conexão mais profunda, com eu superior, para a capacidade de expandir a perspectiva, incluindo-a de ocorrências globais, e para ações que fazem a diferença, que pode ser realizada, se somos aqueles que estão trabalhando, a princípio, dentro de nós mesmos. Fase do solstício Ativação do campo coletivo e campo planetário, para a codificação solar Esta ativação, já disponível desde 23 de maio São códigos de luz, destinados à integração, ativação, transformação e atualização, em nosso sistema físico e corpo de luz. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe Muitas bênçãos e até a próxima Vitória da Luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri